Música Chegou a hora de falar de futebol. Depois do Princesa do Solimões, o Faixa Clube também não conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O tricolor ficou no empate com Vila Nova de Goiás em partida disputada ontem aqui na Arena da Amazônia. Gol mesmo, só no segundo tempo da partida. Moisés marcou para o Vila Nova. Garantindo a vaga para a próxima fase do campeonato. O empate saiu aos 40 minutos quando Robinho cruzou e Thiago Brandão completou para dentro do gol do Vila. Para seguir na Copa do Brasil, o time amazonense precisava da vitória, que apesar da pressão em campo, não veio. Agora o tricolor de aço deve voltar a atenção para o Barezão e para a Copa Verde. Olha, e hoje à tarde teve a apresentação do elenco Manaus Futebol Clube para a temporada 2017. Entre as novas convocações do Gavião do Norte, tem até jogador campeão mundial interclubes. A repórter Tamires Kler conta as outras novidades do clube para a gente. Tamires. A aposta do Manaus Futebol Clube para a temporada desse ano é com jovens atletas. A maior parte dos novatos é do futebol de base, não só do Manaus, mas também de outros times do futebol amazonense. A grande contratação desse ano do Manaus é o Edgler, zagueiro que foi inclusive campeão mundial pelo Internacional. No ano passado, o Manaus Futebol Clube nem chegou a se classificar para as semifinais do campeonato amazonense, mas a expectativa para esse ano é conseguir o título. O primeiro jogo oficial está marcado para o dia 14 de março contra o Nacional. Tamires Kler, para o Acrítica na TV. E falando em Nacional, ele fez hoje o último treino antes de enfrentar novamente o Galvez do Acre. O jogo de volta na fase preliminar da Copa Verde acontece neste sábado no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão de Manacapuru. É hora de acertar os últimos detalhes. Com apenas uma semana à frente do time, o técnico Arthur Bernardes fez o que era possível para deixar o time pronto. A gente entrar em uma decisão é um pouco complicado, porém a gente sabe que nós temos já uma certa experiência no futebol para poder tentar fazer um bom trabalho, já reconhecendo que o adversário tem muitas virtudes. Vamos ver se a gente consegue fazer um grande trabalho. Neste sábado, o time amazonense enfrenta o Galvez do Acre pela preliminar da Copa Verde. O vencedor avança para a fase principal da competição. No primeiro jogo, o Nars empatou em 1x1 fora de casa. No jogo de amanhã, o 0x0 já garante o Leão da Vila na próxima fase. A gente tem essa vantagem do 0x0, mas sempre quando a equipe entra jogando por esses resultados, sempre no final termina dando tudo errado. Então vamos entrar focados para conquistar o resultado positivo, para que isso possa ajudar a gente, até durante a partida, a gente fazendo o resultado, para que a partida possa se transformar em uma coisa mais fácil. A preocupação agora é com o campo do estádio Gilbertão, em Manacapuru. Mas a equipe garante estar preparada para qualquer situação. Pode contar que a nossa entrega, a nossa vontade vai ser a máxima possível. Vamos lá em busca da vitória e botar o Nacional onde ele merece. E essa partida de amanhã começa às 3h30 da tarde, vai ser no estádio Gilbertão de Manacapuru, porque o Nacional foi punido com a perda de campo na confusão entre torcedores no ano passado. E a gente vai ver agora uma bela iniciativa de inclusão social. Professores de uma escola de educação especial de Manaus resolveram proporcionar um momento diferente para alunos com paralisia cerebral e autismo. Pela primeira vez, eles puderam praticar o stand-up paddle, ou sup, como é mais conhecido. E apesar das dificuldades de acesso à praia, a descoberta de novas sensações proporcionou muita alegria para essas crianças. Esse não é um dia de aula comum. São alunos com paralisia cerebral e autismo que vão para uma atividade ao ar livre, praticar um dos esportes que vem ganhando popularidade no Amazonas, o stand-up paddle, mais conhecido como sup. Eu estou aqui com o coração batendo forte, porque até então essa é novidade, né Vitória? Assim como a Maria Vitória, que tem paralisia cerebral, alguns alunos vão vivenciar a experiência pela primeira vez. Antes de partir, um momento reservado às orientações. Sempre vocês pais devem estar próximo dos filhos, mesmo se não está dentro do rio. Para quê? Para que a gente possa ter essa segurança que ninguém está afastado. Um ônibus adaptado faz o transporte dos alunos e dos pais que estão sempre presentes em atividades como essas. Aqui não tem tristeza, só alegria e ansiedade para chegar ao destino, a Praia Dourada, na zona rural de Manaus. O caminho até a praia não é dos mais fáceis, mas a dificuldade para transportar os alunos logo é superada e as crianças podem, enfim, entrar na água. A gente está numa sala de aula diversificada, uma sala de aula diferente, mas isso aqui é conteúdo da educação física escolar. Cada aluno tem à disposição um profissional de educação física e os pais têm total liberdade para ir na prancha com os filhos. É um momento em que as limitações da paralisia cerebral, por exemplo, se tornam apenas detalhe e o que vale mesmo é a diversão em grupo. A paralisia cerebral afeta principalmente o movimento e a postura, mas com atividades como essas que proporcionam contato com a água e mais liberdade, as crianças têm a oportunidade de desenvolver não somente a parte física, mas também a parte social e afetiva. Mãe do João Batista, de 12 anos, portador de autismo, a dona Elisabeth já viu os benefícios que o SUP trouxe ao filho. Tudo que eu pensei que ele não ia fazer, inclusive colocar um colete que é difícil, ele colocou, tudo foi aqui. E isso ajuda muito na interação social do João. O projeto Aprender, Conviver e Lutar é uma iniciativa pioneira, sendo a primeira da região a usar o SUP como forma de desenvolver a parte cognitiva dos alunos. Nosso aluno, ele tem o cognitivo preservado, né? Então, o problema de desenvolvimento que ele tem é na área motora. O corpo não responde ao pensamento, né? E essa atividade possibilita para ele esse corpo, explorar esse corpo, vivenciar isso de uma forma diferente. E dá gosto de ver projetos e iniciativas como essa, que outras pessoas possam também pegar como exemplo. E continue com a gente, que tem muita animação no próximo bloco. Quer aproveitar as bandas de rua? Então confere tudo na nossa agenda cultural. Tem ritmo para todos os gostos e é logo depois do intervalo. Não sai daí! Bora beber que eu tô solteiro de novo